Mercenários das Galáxias Uma distribuição Warner Brothers Televisão Versão Brasileira Herbert Richard Versão Brasileira Herbert Richard Versão Brasileira Herbert Richard Passou ver Me dê o segundo campo Imediatamente senhor No segundo campo Este é Aquil E apenas um ponto verde Vamos ver Campo 5. Campo 5, campo 5. E quantas suas formas? Compatíveis com as nossas. Teimadores de oxigênio com simetria lateral. Eles têm tecnologia solar. Capacidade de defesa desconhecida. Interessante. Vamos verificar isso. A única aeronave que tem é uma velha de meteorologia. Temos algumas formações de nuvens. Parecem partículas negativas sobre a região fértil. Nada que preocupe. Agora, quanto a essa frente fria... Vem cá, estou pegando alguma coisa. Temos visitantes. Olá, vocês. Bem-vindos à atmosfera exterior de Akira. Coloque no tradutor de língua. Alô?